Pessoal, vamos levar a cisterna para o fundo Já que nós vamos Já que nós vamos estar postando a cisterna O detalhe aqui da nossa casa Nós mexemos no canal Família Pelegrim Nós vamos levar a cisterna no fundo Mas vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Como que nós vamos fazer Nós vamos passar aqui por dentro Chega aqui Vou ter que ir com ela aqui Passar Passar pela minha futura A área gourmet que a gente está em construção Vocês vão acompanhar aqui E vou, vem cá Ainda vamos levar aqui Vou trazer ela por aqui Aí a gente vai colocar aqui por enquanto Depois vamos idear Qual vai ser o melhor lugar Aí a gente vai pegar a água da chuva ali Olha a nossa aqui, o corredor O corredor aqui não passa Porque é funilado Muito, sei Ela não passa Vamos lá, buscar ela Vem Gui Alguém vai ajudar eu Aí, neguinho também Bora Agora nós vamos pegar ela e levar ela para o fundo E vamos dar uma analisada lá Vem Gui, vamos ajudar nós Vamos pegar ela Ó, levanta ela Vai Vamos levantar ela Ela não é muito pesada Ih, peraí Agora eu vou lá para o lado Vai, levanta ela Vai Agora eu vou lá para o lado Agora vai rodar ela Vai passar Ah, não é muito pesada E aí, né Vai Não é muito pesada O que você sente? Passou? Tá indo, vai acabar Ela passou Aí, vamos passar ela Vem Gui, Ju Quer entrar lá dentro? Quer entrar lá dentro? Não Não Quer entrar lá dentro? Não Não Quer passar não? É, só que ela vai Ela era o varol para cima Olha lá Eu não estou vendo nada Não estou vendo nada Aí, agora Peraí Agora é o seguinte Eu não tenho que virar ela assim Ó Vai lá Vai do lado de lá Eu estou aqui Vai lá, não é para o lado de lá, né? Por quê? Puxa ele Eu estou aqui Vai cadê você? Não, vou deixar Eu estou aqui atrás Escureceu Bateu lá Então Vai Eu estou aqui atrás O que você quer? O que você quer? Puxa Vai puxar para cá Para fazer esse aqui Vai Pegar a bala agora Ela não vai para fora aí? Não Sai daí Gui Peraí 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 Puxa ele passar para o lado de lá Tá muito longe Pessoal Peraí Aí Bora ver Vamos ver Agora vamos deitar ela na cara Não Vamos deitar ela agora Ela vai ter que virar Vai Vai Vou deixar vim Sai de pra cá Sai de A neve está aqui Esse ladinho está Pausa aí né Vem para o lado de cá Pronto Empurra aí Aí agora peraí um pouquinho Empurra mão um pouquinho Aí peraí Agora deixa eu tirar a perna Vai Puxa Você consegue aqui Vai O que ela vai passar aqui? Peraí Peraí Agora ela não vai passar aqui Peraí 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 Agora vai ter que Corrar mais para frente Ó Ó Ela não passa aqui ó Vai pôr mais para ver aí Ela não passa né? Não passa Então Aí agora Agora tem que fazer o seguinte Levantar ela Puxa Vou levantar um pouquinho para trás Puxa Ele está fazendo academia agora Peraí Deixa eu ir ali Não vai continuar Gui Vem para cá Pegou Peraí Vai que eu vou ter que quebrar Quebrar o negócio ali Quebrar Peraí Ela não vai mais É difícil né? Ela não passou ali ainda né? Vixe Maria E agora? Hã? Eu não sei Peraí 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 Então vai Vixe 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 Peraí Vamos Você quer que eu entre? 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 Eu não Não Entre lá dentro não Agora vamos aumentar ela do seu lado aí. Hã? Pula aí. Vai. Ela não é muito pesada, dona. É só... Deixa eu virar a boca dela pra cá, um pouquinho. Pra cá. Isso aí. Isso aí. Ué? Agora? Então, mas ó... Pra mim sair da água, calma aí. Vai seguir, ó. Aqui, né? Então, ó... A água vai vindo aqui, ó. Tá bem escuro já, né? Já. A água vai vindo aqui, ó. Desse cano aqui, que é uma calha, que pega o doiteado. Aí eu vou trazer ele pra cá e vou ligar aí. Só que eu vou fazer uma base, né? Pra erguer aqui. Ó. Então... Agora aí tem que estudar. E pula ela mais pra cima aí, Igor. Mas ela pode encostar lá, ó. Toma um pouquinho aqui. Aí. Aí, tá? Aí dá pra você passar com a moto. Dá, né? Então, o que você acha, né? É, tá. Por enquanto tá bom, né? Depois vê onde vai ficar direitinho. Então, agora eu vou ter que fazer uma base, né? Pra levantar ela. O baixo que eu conseguir. Porque aquela água, ela tá alta. Aquele ponto tá alto, né? Que eu vou conseguir levantar aqui uns... 80 centímetros. É. Pra levantar 80 centímetros aqui. Então, na hora que eu colocar... Colocar a torneira aqui, né? Fazer a ligação. Daí a água vai pra gravidade. Aí aqui, né? Vem aqui, né? Nosso barraco não. Por enquanto. Não tem como. É que barraco é segredo. Pausa aí, vem pra cá. Aqui, ó. Né? A gente quer fazer... Fazer alguma coisa aqui. A gente vai fazer uma horta, né, né? Vamos idear alguma coisa aqui no fundo. Nós tá querendo até... Criar uma tilapa na caixa d'água também. Então, a gente vai montar a cisterna. Porque... Tá faltando muita água pra nós, né? Falta muita água direto. Falta água aqui. Então, nós já vamos pegar água pra lavar as calçadas. Eu já vou colocar uma torneira lá na lavanderia. Vou colocar, ligar direto. Daí eu não quero colocar bomba, não. Eu quero pegar a água. Tem que ir sozinho pra mim não gastar energia também, né? Não adianta eu pegar água pra ficar gastando com energia. Então, nós já vai mandar lá na lavanderia por gravidade. E também aqui... Não sei. De repente, nós vamos fazer a horta aqui, né? Vamos ver. De repente, a horta nossa faz aqui, né? Acho que é assim. E... Vamos ver certinho de nós. Vamos ver certinho de nós fazer a nossa horta aqui. Mas aí já vou usar a água da chuva, né? Nós vamos usar a água da chuva pra molhar a horta. Beleza? Agora nós vamos... Agora nós vamos analisar certo aqui, né? Se nós vamos fazer aqui mesmo. Porque agora aqui eu vou fazer uma... Vou fazer umas colunas, umas estacas no chão. Pra me levantar ela. Pra ela ficar... Mostra daqui pra lá aí, pra você ver. Olha a diferença do cano lá, ó, né? Pra caixa d'água aqui. Tá vendo aquele cano lá? Tá aquele lá da casa. Então eu vou conseguir levantar ela uns 80 centímetros. Como ela é uma caixa grande, ela vai dar bastante pressão. Aí eu vou conseguir levar ali, ó. Lavar lá na lavanderia e vai ficar uma torneira aqui pra lavar coçada. E vou ligar, vou fazer uma ligação aqui pra horta, pras outras coisas. Beleza? O Gui, vai entrar lá? Não. Não tem que entrar lá dentro. Não. É não? Não. Então, pessoal, é isso aí, né? Ó, a gente vai estar trabalhando com essa cisterna aí. Vamos estar mostrando. E vai fazer a receita amanhã? Vamos. Estamos querendo fazer amanhã uma receita, né? De quê? É, que a Caixa pediu, né? A Márcia pediu. A Márcia pediu lá no comentário. No comentário, no rombole. A gente vai tentar fazer amanhã. Amanhã, né? Vamos fazer a receita. Mas, de repente, não sei se não vai conseguir postar amanhã também. É. Beleza? Ó, e tem um porém, ó. Eu vou estar lavando o telhado ali em cima, tudo. Lavar. E vou estar lavando, pintando, tudo, né? Porque eu não posso pegar água suja. Eu vou pegar uma água limpa. Então, eu vou lavar, vou impermeabilizar. Beleza? E a gente vai estar mostrando aí. Beleza, então? Sim. É isso aí, galera. Fica todo mundo com Deus aí. Até amanhã, né? Amanhã nós estamos fazendo uma receita aí. Beleza? Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. E até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.